uma boa noite na graça e na paz de nosso senhor e salvador eu tô aqui com meu amigo meu irmão Wagner Raposa de Fogo boa noite Wagner a graça e a paz de Jesus esteja com você e eu queria que você desse um release aí para o pessoal do que vai acontecer nessa live hoje e porque que ela é tão importante para uma pessoa que é testemunha de Jeová ou que foi testemunha de Jeová por favor boa noite irmão Edson boa noite a todos os que estão presenciando essa live e você que vai ver depois também né boa noite boa tarde ou bom dia dependendo do horário que você vai ver esse é um assunto muito importante pessoal muito importante porque é uma coisa que você verá que esse ensino é contra a doutrina fundamental do cristianismo qual doutrina fundamental do cristianismo que todos os cristãos que acreditam desde o princípio que Jesus morreu e foi ressuscitado e está vivo hoje certo então essa doutrina é uma doutrina fundamental só que você vai ver aqui eu preparei cinco slides aqui que em breve terá disponível também neste e-book grande nuvem de testemunhas que você pode obter seu exemplar no site edsonreis.com então que vamos tratar aqui é que o ensinamento desta organização das testemunhas de Jeová é que Jesus deixou de existir na morte é isso mesmo na publicação está escrito que Jesus tinha cessado de existir e que que aconteceu com o corpo dele tem uma publicação que fala que Jeová Deus eliminou o corpo de Jesus em nível atômico isso fala lá que ele decompôs os átomos do corpo de Jesus contrariando aquilo que as escrituras têm a nos dizer certo Edson legal então muito bem então tá dado aí para vocês mais ou menos o relito porque que isso aqui é importante para a salvação pessoal então eu vou trabalhar um pouco de primeiros corintios capítulo 15 depois primeiro eu vou pedir ao Wagner para fazer a exposição nós temos pelo menos cinco prints que estarão no grande nuvem de testemunhas se você já tem um grande nuvem ele é atualizado né eu acredito eu não sei como é que funciona a atualização se automática no link eu não sei muito bem como é que funciona isso mas se você não encontrar esse material lá você fala com a gente falou não tô encontrando material aí a gente atualiza o seu link aí tudo bem é então pessoal o que que acontece esse assunto ele é de extrema mas assim de extrema importância né né esse assunto é de extrema importância porque ele tem a ver com a nossa própria salvação por exemplo o apóstolo Paulo disse se Cristo não foi ressuscitado se Cristo não foi ressuscitado então nós estamos perdidos foi ele também diz se nós estamos esperando em Cristo somente nessa vida então o que é que nós estamos fazendo então é um vídeo muito importante porque o Wagner já esboçou mas eu vou finalizar aqui a ideia é a seguinte Jesus morreu crucificado tudo bem tem testemunha de Jeová que tem ódio de ouvir que ele morreu crucificado então fala que ele morreu crucificado ele morreu crucificado aí ele foi pro cemitério ele foi lá no túmulo novo de José de Arimatea e tal chegou lá naquele túmulo é colocaram Jesus e aí vamos relembrar relembrar só alguns detalhes teológicos bíblicos antes só pra você compreender a história porque depois a gente vem com bíblia pela bíblia mesmo e já já o Wagner vai esboçar Wagner bom Jesus morreu na sexta-feira certo certo três horas da tarde certo três horas da tarde então só um detalhezinho pra vocês verem como o corpo governante engana vocês até ele disse né Edson última coisa que ele disse pai em tuas mãos entrega o meu espírito isso então só pra vocês terem uma ideia de como o corpo governante engana vocês ó Jesus morreu na sexta-feira e de acordo com a bíblia ele foi ressuscitado ao terceiro dia certo domingo isso então você conta assim sexta, sábado e domingo três dias ótimo tá certinho essa contagem mas a grande questão é foram três dias de 24 horas aqui já começa o primeiro engano do corpo governante sobre a ressurreição de Cristo porque eles não estudam presta atenção nisso aqui ó Jesus morreu três horas da tarde na sexta-feira tudo bem diz a bíblia que o José de Arimateia e o Nicodemos foram solicitar o corpo e aí quando eles foram solicitar o corpo o que é que aconteceu? o Pilatos falou tudo bem pode levar embora e aí diz a bíblia que já estava entrando o sábado que também era o grande sábado dos judeus e aí o que é que vai acontecer nessa história aí? Jesus é retirado é levado para a preparação do corpo onde as mulheres incluindo as marias elas preparam ervas aromáticas para o corpo era uma espécie de embalsamamento porém diferente do embalsamamento egípcio que tirava os órgãos internos a profecia é tão clara em cumprir-se que a bíblia diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado é por isso que os guardas tiveram que furar a lateral de Jesus e diz a bíblia que saiu sangue e água para verificar se ele estava morto vejam só que interessante isso o criminoso ele não aguentava ficar na cruz durante muito tempo então tinha que quebrar as pernas dele para ele terminar de morrer no caso de Jesus cumpriu-se a profecia dos salvos onde diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado e no caso de Jesus ele descendo da cruz na tardezinha morreu às três nós vamos ter um texto que eu vou mostrar para vocês depois onde a bíblia diz que o seu corpo não sofreu a decomposição é fantástico o estudo da ressurreição de Jesus então ele morreu sexta-feira três horas vamos lá Wagner me ajuda aí até sábado três horas dá quanto tempo? três horas da sexta três horas do sábado vinte e quatro horas vinte e quatro horas se a gente lê Mateus e lê Lucas a bíblia diz que ele ressuscitou no domingo e já era de madrugada vamos considerar é, vamos considerar a madrugada ainda estava escuro antes das seis horas da manhã então vamos considerar aproximadamente que ali tinham as vigílias dos judeus e uma das vigílias começava às seis então Jesus ressuscita antes das seis horas da manhã então ele ficou vinte e quatro então vamos colocar mais doze então dá três horas da manhã trinta e seis vamos que fosse cinco horas da manhã trinta e oito horas então Jesus ficou no túmulo aproximadamente trinta e oito horas cumpriu-se o salmo dezesseis dez com atos dos apóstolos capítulo dois que a gente vai ler depois onde a bíblia diz que a sua carne não sofreu a corrupção então dá uma olhada que coisa interessante não deu tempo nem do corpo de Jesus se decompor Jesus ficou menos de quarenta horas no túmulo não dá tempo da decomposição então a bíblia diz que a sua carne não sofreu a corrupção e depois a bíblia vai ensinar que ele ressuscitou em carne e osso porém em um corpo glorificado que não tem sangue é por isso que a bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus tudo bem? então isso aqui é uma prévia pra vocês que vão acompanhar quero agradecer a todo mundo que já tá aí pra quem se interessa pela sua salvação e também entender por que testemunha de Jeová não tem salvação vai ter que se converter a Cristo não pode seguir um clone então eu vou passar a palavra pro Wagner que vai fazer toda a exposição de como a sentinela apresenta Jesus como um clone vai comparar tem um desenhinho aí pra você ver gente olha é fantástica a apresentação que a gente faz pra vocês a partir de agora com o Wagner eu estou ouvindo pelo fone de ouvido eu vou desaparecer vou deixar a tela toda pra ele que fica mais fácil e você precisando Wagner é só você chamar tudo bem? tudo bem então vamos lá vamos ouvir o Wagner com a explanação e depois a gente vai entrar nas bases bíblicas eu já dei uma palhinha pra vocês mas depois a gente vai entrar nas bases bíblicas eu peço a você que tá chegando agora que por favor deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas e depois Wagner que esse vídeo estiver editado eu peço a você que por favor coloque aí no seu canal também que eu acho que vai ser bênção nos dois nos dois aliás tem três três canais pessoal tem o canal no Youtube Raposa de Fogo tem também o canal no Rumble escreve R-U-M-B-L-E você entra lá e acha Raposa de Fogo facilmente e tem também no Telegram Raposa de Fogo isso e eu vou entrar lá também pra esse tal de Rambo logo logo porque o Youtube tá só bloqueando a gente mas beleza vamos tocar então o barco agora o Wagner Wagner só pra mim ficar me organizando aqui mais ou menos o que uns dez minutos dessa apresentação com tranquilidade por aí por aí eu acho vamos ver né o filminho a gente apresenta depois né não eu gostaria que você apresentasse o filme naquela hora que você lê a sentinela e fala que o corpo de Jesus foi desintegrado atomicamente pro povo entender como é que é que desintegra atomicamente né você pode por exemplo dar um foco naquele momento só no corpo de Jesus desintegrado atomicamente aí depois de tudo terminado aí a gente apresenta o vídeo inteiro pra mostrar todas as heresias sobre Jesus e o porquê testemunha de Jeová não tem salvação não tem salvação se não aceitar o verdadeiro Jesus e continuar acreditando no clone Miguel tudo bem aliás o clone de Jesus tem até nome chama-se Miguel vamos lá passo a palavra ao Wagner eu vou deixar aqui agora essa tela aparecendo né o Edson deixou eu com a tela cheia aqui pra mostrar pra vocês essa pessoal é a tela que vocês verão quando tiverem lendo essa postagem essa publicação no seu e-book uma grande nuvem de testemunhas essas páginas a partir de de alguns tempos pra cá eu tenho feito elas assim você tem esse botão aqui em cima que você pode acionar os destaques ou não por exemplo aqui se eu teclo aqui em off aquilo que eu coloquei por cima lá do texto original do site das testemunhas de Jeová ele desaparece tudo bem vamos deixar on deixar ativado por enquanto esta revista quando eu fiz essa postagem quando eu fiz essa publicação desse daqui nos grupos de facebook e telegram todo mundo ficou assim espantado mas como que pode uma coisa dessa então o número de comentários foi muito grande e da onde que partiu então o ponto inicial disso aqui partiu dessa revista a sentinela 1º de março de 1950 aqui é a página 43 parágrafo 16 dessa sentinela eu não vou ler todo o parágrafo mas você pode ou pausar o vídeo e salvar um print e com um leitor de QR Code você vai abrir o print que você salvou e vai acessar aqui ou você também pode acessar o site oficial das testemunhas de Jeová onde tem esta publicação o link é este que vocês estão vendo aqui na tela o que eles disseram nesta revista lá de 1950 faz tempo faz tempo faz mais de 72 anos que foi escrita essa publicação eu vou mostrar aqui um texto que eu deixei destacado aqui a alma humana não é imortal senão morre e aqueles que estão no céu ou inferno estão inconscientes e inativos a alma humana não é separada e distinta do corpo físico e não pode existir a parte do corpo humano você notou aqui que nesse parágrafo inteirinho eles não citam sequer um único texto da bíblia não tem né por que será que não aparece agora aqui vem a cerejinha do bolo né já vamos começar a live com a cerejinha do bolo né tinha que deixar pro final a cerejinha mas não vem agora né esse que está aqui sublinhado destacado em verde pessoal é que eles disseram assim quando puseram o cadáver de Jesus no túmulo rochoso no jardim de Getsemane o corpo morto de Jesus ficou lá três dias mas sua alma quer dizer sua existência ativa e consciente notem só isso aqui vou até dar um zoom tinha cessado de existir ele tinha derramado sua alma até a morte de modo que estando seu corpo morto no sepulcro e tendo cessado a sua existência consciente ou alma a parte de um corpo você disse que a alma de Jesus estava no céu ou inferno ele não podia ter uma existência consciente ou alma a parte de um corpo de qualquer espécie então esse aqui é o ensino das testemunhas de Jeová a respeito da condição de Jesus por ocasião da morte eles dizem ali que Jesus sua existência ativa inconsciente tinha cessado de existir presta atenção muito bem nessa frase sublinhada de vermelho aqui cessou de existir onde está isso? na sentinela 1º de março de 1950 página 43 parágrafo 16 que você pode ao adquirir esse ebook ou clica ou capta ou toca o QR Code que ele vai abrir essa informação diretamente lá no site oficial das testemunhas de Jeová então aqui vamos mostrar esse texto que eu deixei marcado aqui eles não explicam que como o universo continuou existindo enquanto aquele que sustém todas as coisas deixou de existir onde está esse texto? ele está aqui em Hebreus capítulo 1 versículo 3 se você ao adquirir o ebook e clicar nesse texto aqui ele vai abrir a página da biblioteca online da Torre de Vigia e você pode comparar aqui ele é o reflexo da glória de Deus ele quem? estou falando de Jesus a representação exata do seu ser e sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra depois de ter feito uma purificação dos nossos pecados sentou-se à direita da majestade nas alturas ele mostrou aqui que Jesus sustenta todas as coisas pela sua poderosa palavra e o que aconteceu quando ele deixou de existir? como que o universo continuou existindo? isso aqui a Torre de Vigia não explica vamos para o slide 2 o que eles explicam o que é a ressurreição? notem pessoal que este livro aqui na verdade não é um livro é uma coletânea de respostas a perguntas bíblicas que eles têm no site oficial eles ensinam que a ressurreição é a recriação da pessoa que deixou de existir como é que chama isso? o nome técnico disso aí é cópia o original deixou de existir para sempre eles ensinam aqui eu deixei marcado aqui em laranja a ressurreição não é a junção da alma com o corpo mas sim a recriação da própria pessoa ou seja a pessoa morreu não importa em que época quando Jeová Deus segundo eles for ressuscitar a pessoa ele não vai trazer aquela pessoa ele vai recriar aquela pessoa e colocar nele a memória que a pessoa que o outro que deixou de existir tinha é mais ou menos assim como naquele filme o sexto dia onde uma pessoa é clonada e ele fica com a memória da outra agora vou explicar uma coisa para vocês aqui de uma forma que seja bem simples e fácil de entender para vocês discernir o que é cópia e o que é original por exemplo temos hoje um quadro famoso muito famoso no museu do Louvre chamado Mona Lisa esse quadro digamos que alguém entre lá e danifique esse quadro destrua ele completamente bota fogo nele daí vem uma pessoa que tem uma que tem na memória cada detalhe daquele quadro esse é o ensino da mente das testemunhas de Jeová presta atenção ele tem na memória detalhe por detalhe de como que era o quadro e ele recria aquele quadro vocês podem deixar aí nos comentários qual que é a sua resposta aquele quadro recriado é o original ou é uma cópia o que vocês acham será que o quadro original ele foi preservado ao ser destruído e ser copiado ser repintado novamente é claro que não por exemplo muitas pessoas tem aquela aquele costume bobo de falar assim quando uma mãe está enlutada porque perdeu uma criança na morte ah não se preocupa você vai ter outro filho no lugar dele será que isso serve de consolo para um pai ou para uma mãe que perdeu seu ente querido ah você vai ter outro no lugar dele não então esse é o caso por exemplo a recriação vou até dar um zoom aqui fala que Deus vai recriar a pessoa e não ressuscitar olha só que coisa interessante né onde está isso você ao adquirir o ebook você vai captar ou clicar nesse QR Code aqui você pode também agora depois que terminar a live pode salvar um print com essa tela aqui e você vai acessar essa publicação certo ou você também poderá ver no site oficial das testemunhas de Jeová nesse link que está aparecendo aqui né no seu monitor vamos para o terceiro slide opa peraí não acabei o segundo ainda ele diz continuando assim esse julgamento será baseado no que as pessoas fizeram depois de ser ressuscitadas e não antes isso daqui pessoal vocês estão vendo junto com esse outro parágrafo aqui está na mesma página mas essa daqui já é uma doutrina que segundo as testemunhas de Jeová foi tem uma nova luz sobre isso daí então o que está escrito aqui já não tem mais validade né essa loutrina que eu escrevi até aqui loutrina porque é uma mistura de loucura com doutrina foi abandonada no começo de 2022 substituída por uma nova luz mas continua publicada no santo site que outras loutrinas serão abandonadas amanhã só Deus sabe né então vamos aqui no slide 3 eles ensinam que após a morte a pessoa está inconsciente mas Jesus mostrou que no pós-morte o Rico e o Lázaro estavam bem conscientes né eles disseram nessa publicação a sentinela de 1º de agosto de 2015 Wagner oi Wagner só um minutinho por gentileza enquanto nós vamos continuar o seu raciocínio não perca ele por favor que está muito interessante mas eu gosto quando entra uma testemunha de Jeová que eu sempre digo que testemunha de Jeová para interpretar a Bíblia é assim o corpo governante é fantástico como eu gosto do corpo governante o corpo governante ele ele lê lá no Velho Testamento que Abraão chupou uma manga viu Leandro o Leão vou te explicar a história da recriação em dois minutos para não atrapalhar o raciocínio do vai o corpo governante lê lá no Velho Testamento que Abraão chupou uma manga aí passado mil anos de história ele lê lá no livro de Salmos ou de Isaías sei lá qual que haviam alguns levitas que eram criadores de mangá aí quando ele chega no Novo Testamento quando ele chega no Novo Testamento Jesus fala da manga de camisa aí o corpo governante ele pega as três palavras e diz assim olha tá vendo que legal a manga dos tempos de Abraão foi chamada de mangá lá nos dias de Isaías e a mesma manga ou mangá por conta de um acento maçoretico que aí eles vão inventar toda aquela história né foi chamado de manga de camisa por Jesus então nós podemos compreender claramente que nos dias de Jesus as pessoas chupavam a manga da camisa essas são as interpretações teológicas do corpo governante então só pra dar um toque aqui pro Leandro que ele tá falando que ele tá tentando entender quando você pegar a palavra recriação Leandro se você quiser citar o texto aí cita o texto que eu vou pro contexto o primeiro ponto aí é que Jesus não estava falando de recriar corpos não Jesus não estava tratando de ressurreição não Jesus estava tratando da recriação do sistema que é exatamente o que nós acreditamos o período milenar de Jesus é uma recriação do sistema tá compreendendo então é isso aí que é recriação então ninguém falou em recriar corpos tá inclusive fica aí até o final da live que a gente vai conseguir trabalhar bem esses conceitos sobre ressurreição tá então ele pergunta recriação de todas as coisas sim recriação de todas as coisas tá bom que se estende do período milenar até a eternidade isso é o período que Jesus chamou de recriação obrigado Wagner continua teu raciocínio tá aqui voltamos no parágrafo o melhor no slide 3 né então que será que quando Jesus falou que o rico e Lázaro naquela naquele texto que ele mostrou né que estavam lá no Hades eles estavam até conversando como é que alguém pode conversar se como ensina a sentinela de 1º de agosto de 2015 na página 4 e toda a consciência e atividade deixa de existir isso não seria possível né tem outros textos da Bíblia também que fala acho que foi até o apóstolo Paulo né ele fala que conhece um homem que foi levado até o terceiro céu se no corpo ou fora do corpo eu não sei ou seja ele mostrou ali a possibilidade da consciência existir fora ou a parte do corpo vamos aqui para o slide 4 é uma doutrina esta é uma doutrina infundada e infundida por Torrelonia na mente de crianças desde a terra infância contraria 20 séculos de cristianismo isso daí pessoal está naquele meu livro de histórias bíblicas é a história ou página 102 olha o que eles ensinam para as crianças como você pode ver não tem nenhum versículo bíblico novamente olha o que eles ensinam para as crianças eu vou ler aqui sabe o que aconteceu com o cadáver de Jesus Deus o fez desaparecer Deus não ressuscitou Jesus no mesmo corpo carnal com que morreu Deus deu a Jesus um novo corpo espiritual como os anjos no céu tem mas para Jesus mostrar aos discípulos que estava vivo ele podia assumir um corpo visível conforme veremos essa é a mentira do livro de histórias bíblicas quase que eu digo que ia estar novamente nela que ia ser quase a mesma coisa olha só eles falaram aqui que primeiro Deus fez o corpo de Jesus desaparecer e outra que Deus deu a Jesus um corpo espiritual ele era um espírito que ele enganava enganava os seus discípulos aparecendo com a aparência que tinha antes com aquele outro corpo que segundo nós vimos aqui no slide um deixou de existir mas olha o que diz a própria bíblia pessoal isso aqui não é a bíblia almeida que as testemunhas de Jeová chamam de a bíblia da cristandade apóstata não isso aqui é a própria tradição do novo mundo olha o que diz aqui palavras de Jesus na tradução do novo mundo diz assim vejam minhas mãos e meus pés que sou eu mesmo porque Jesus falou de mãos e pés por causa da marca dos plural pregos plural não falou a marca do prego não marca dos pregos assim que a bíblia diz olha só continuando aqui contrariando totalmente a torrelônia a grande Jesus falou um espírito não tem carne nem ossos assim como vocês veem que eu tenho notou? será que Jesus estava mentindo ao dizer que o corpo dele tinha carne e ossos? será que o corpo governante estava certo então em dizer que Jesus Cristo ele fingiu ele simulou um corpo parecido com o que tinha antes aquele corpo que Jeová destruiu não vamos tocar aqui nesse parágrafo nessa citação de Lucas 24 36 se você tocar aqui o navegador abrirá e você poderá consultar o próprio site oficial das testemunhas de Jeová sua biblioteca online pode ver que isso daqui não é um texto inventado que eles gostam de chamar tem um prazer de chamar pejorativamente de apóstatas ele diz aqui um espírito não tem carne nem ossos assim como vocês veem que eu tenho onde está escrito isso? Lucas 24 39 tradução do novo mundo se você mostrar isso com o testemunhas de Jeová e ela te chamar de apóstata então você tem que perguntar então tudo que aquilo que o corpo governante publica é coisa de apóstata meu irmão? num lado eles dizem que o corpo de Jesus que Jeová havia destruído depois deu um corpo espiritual e aqui tem um texto da Bíblia que desmente isso falou que Jesus foi ressuscitado com o corpo com o mesmo corpo que ele tinha antes eu sou sou eu mesmo ele não falou que ele era outro com um corpo parecido não viu gente ele falou sou eu mesmo e até pediu para vejam ver e tocar era para as pessoas ver e tocar nele para ver que ele era o mesmo agora vocês vão ver aqui a coisa mais esdrúxula estapafúrdia que você já viu neste todos esses anos que tem apresentado fatos esdrúxulos das testemunhas de Jeová bem vamos lá vou citar aqui o slide 5 Torreloni ensina que Jeovadeus deu fim ao corpo carnal de Jesus até mesmo desintegrando-o nos átomos dos quais fora constituído eita coisa onde que está isso aqui está nos Tudo Perspicaz das Escrituras volume 1 página 434 Estudo Perspicaz das Escrituras vou contar uma breve historinha dele ele era antes aquele livro azul 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 dessa cor aqui chamado ajuda ao entendimento da Bíblia depois que o escritor e compilador principal dele Raymond Franz deixou o corpo governante e mais tarde desassociaram ele para eles não perder todo esse trabalho desse volumoso trabalho eles reempacotaram com uma nova capa e chamaram ele de estudo perspicaz das escrituras e modificaram alguma coisa que Raymond Franz havia escrito nesse livro volume 1 em português temos 3 volumes volume 1, 2 e 3 em inglês são 2 volumes em português em português no volume 1 na página 434 se você não tem um livro físico aquele de capa verde você pode acessar ele aqui nesse link certo? está lá na biblioteca online da Torre de Vigia este é o link ou também você pode acessar esse QR Code aqui que você irá ser redirecionado lá para a própria biblioteca online da Torre de Vigia olha só o que eles dizem aqui eu não vou ler o parágrafo todo evidentemente Jeovadeus deu fim ao corpo carnal de Jesus do seu próprio modo ora se ele ia dar fim no corpo por que então que cuidou que nenhum osso dele fosse quebrado não ia desintegrar mesmo faz diferença desintegrar um corpo com osso quebrado com osso inteiro daí diz aqui possivelmente desintegrando nos átomos dos quais fora constituindo pessoal desintegração de átomo vocês pesquisem isso daí chama-se bomba atômica a fissão do átomo será que Jesus explodiu? claro que não eles continuaram aqui Jesus não tomou de volta seu corpo carnal isso daqui é o ensinamento da liderança das testemunhas de Jeová mas veja aqui o que está escrito no próprio texto de João 2 versículos 18 a 21 na tradução do novo mundo certo? depois eu vou colocar o link aqui para acessar que eu esqueci de colocar o link mas tudo bem na versão que vai estar amanhã na atualização do e-book grande novo de testemunhas esse link aqui já estará funcionando mas tudo bem vamos ler aqui o texto de João capítulo 2 versículo 18 em diante em vista disso os judeus lhe perguntaram que sinal você pode nos mostrar como prova que tem autoridade para fazer estas coisas Jesus lhes respondeu derrubem este templo e em três dias eu o levantarei então os judeus disseram este templo foi construído em 46 anos e você o levantará em três dias mas o templo de que ele falava era o seu corpo notem as palavras aqui ó derrubar levantar derrubar ele não disse aqui destruir atomicamente não ele não diz aqui que ia fazer uma recriação não ia levantar levantar o corpo que tinha sido derrubado em três dias Jesus estava falando que o seu corpo seria levantado preste bem atenção nesse texto João 2 versículo 18 a 21 está na tradução do novo mundo certo isso aqui é a prova pessoal que Jesus ressuscitou ou Jesus relevantou no seu corpo isso daqui não é ah é o Edson Reis que está falando ah é o Wagner que está falando eles são tudo apostas não preste atenção neles não é tudo apostas não gente o que está falando aqui é a Bíblia Jesus disse que ele ia relevantar o seu corpo e foi exatamente isso que aconteceu Jesus foi trazido de volta a vida no mesmo corpo esses são os cinco slides que vão derrubar que derrubam todas essas doutrinas tejotianas só que isso daqui é apenas uma pequena fração do grande nu pessoal esse livro que você pode adquirir no site edsonreis.com isso que você viu deixou de cabelo em pé deixou de orelha para trás lá tem mais de duzentas páginas de coisas que são como diz o anjo a Ezequiel verá as coisas piores do que esta filho do homem então não se assuste que você viu hoje deixe para se assustar quando você adquirir o ebook lá sim que tem coisas muito mais assustadoras do que essa aí certo o Edson tinha falado de um filminho eu deixei aqui esse filminho vocês podem acessar pessoal também no youtube deixa eu localizar onde está o filminho aqui tá deixar aqui ô Wagner ô Edson vamos soltar o vídeo para o pessoal sem som aí só com a legenda eu vou fazer isso Edson eu vou ler as legendas tá pode fazer pode fazer do jeito que você quiser mas eu vou pôr em tela inteira para você aí fica mais fácil para o pessoal ver tudo bem vou até tirar o som do player aqui tá o Leandro Leão o Leandro Leão está falando assim Edson fale do resgate por favor eu vou pedir para os administradores que coloquem aí o link do canal pela bíblia Leandro tudo isso daí está no canal pela bíblia sobre o resgate tá porque tudo que você aprendeu como testemunha de Jeová você aprendeu errado então o que que acontece nós temos um canal onde a gente ensina a bíblia então eu vou recomendar que você digite assim Edson Reis pela bíblia resgate de Jesus aí você vai encontrar tá bom agora não dá para a gente discutir isso aí agora é outro foco tá bom mas faz isso que vai dar certo ele quer saber eu já entendi bom como toda boa testemunha de Jeová né ele quer saber assim ah Jesus é aquela velha premissa Wagner do corpo governante se Jesus deu o seu corpo como resgate como ele poderia pegá-lo novamente nós vamos chegar lá daqui a pouco em 1 Coríntios capítulo 15 só que é bíblia é bíblia não é esses argumentos fajutinhos que você aprendeu lá na organização não entendeu então é isso não precisa falar para mim eu tenho 40 anos de pesquisa nesse negócio aí só basta dar a nota é igual era no tempo do Silvio Santo uma nota pelo uma nota eu já sei o que vocês querem falar entendeu então fica tranquilo que a gente já já vai falar sobre esse problema aí ah Jesus deu o corpo dele como resgate então como poderia ele tê-lo pego novamente argumento do livro poderá viver para sempre no paraíso na terra argumento do livro raciocínios à base das escrituras argumento do livro estudo perspicaz argumento de quem não conhece o mínimo de teologia que não é o seu caso mas foi quem te ensinou você merece você merece as desculpas por isso porque essas perguntas não são suas são do que você aprendeu lá do que você leu a gente responde tem problema nenhum importante é você acompanhar o raciocínio do Wagner agora vai acompanhando que já já sua resposta vai estar aí tá bom fica tranquilo vai lá Wagner então eu ia complementar com esse raciocínio deles também né como que pode eles dedicarem um edifício um prédio a Jeová e depois dele dedicado eles venderem para aquilo que eles chamam de império mundial da religião falsa simples né se o corpo de Jesus tinha se usado o resgate não podia ser retomado boa pergunta Wagner como é que eles podem retomar o salão do reino dos irmãos e vender de novo é boa boa pergunta vai lá Wagner mostra o filminho para a gente que depois que acabar o filminho aí a gente entra tela a tela como dizia lá no 1984 George Orwell a gente entra no tela a tela esse vídeo aqui pessoal vocês podem encontrar no YouTube pesquisando aqui por desenho banido pelas testemunhas de Jeová é esse desenho aqui certo é só digitar essa palavra do jeito que está aqui vocês digitando vocês vão encontrar ele eu esqueci que eu vou ter que sair da tela aqui para ficar pronto só isso aqui eu vou sair também você coloca aí é um vídeo de 3 minutos aí a gente acompanha eu vou sair aí tá aí deixa eu mostrar de novo aqui dar um zoom aqui vocês vão procurar por isso aqui desenho banido pelas testemunhas de Jeová eu não vou tocar ele no YouTube para não dar problema aqui de de vai e volta de streaming de transmissão mas eu vou tocar ele aqui eu tenho eu baixei ele do YouTube daí para a transmissão não ficar não sofrer com vai e volta de informações eu vou dar play nele aqui esse vídeo tem legendas em português e eu vou ler as legendas aqui vou dar tela cheia aqui vou ler as legendas aqui para vocês que eu não vou eu não vou poder soltar o som do vídeo para não dar problema de conflito do algum strike no YouTube então tudo bem as testemunhas acreditam que Cristo é uma criatura espiritual um super anjo a primeira criação de Jeová Deus que antes de vir à terra como um homem existia no céu como Miguel o arcanjo Jesus começou originalmente como O Logos verbo ou Miguel o arcanjo está parecendo o He-Man aí né que então veio à terra como filho nascido de Virgem Maria era um homem perfeito sem pecado mas era apenas um homem desprovido de qualquer divindade Jesus andou pela terra como um homem tornando-se Cristo apenas quando foi batizado eu pausei o vídeo que eu quero comentar uma coisa aí pessoal o ensinamento das TJs é que Jesus só se tornou Cristo apenas quando foi batizado mas se você for ver na noite que Jesus nasceu os anjos falaram hoje nasceu o o Salvador que é Cristo ele não disse que se tornará o Cristo ele nasceu o Salvador que é Cristo vocês vão acreditar o que? naquele que está do lado de Deus no céu um anjo ou vocês vão acreditar no corpo governante vamos continuar aqui está tendo um barulho de chuva lá fora que está caindo um torol d'água aqui pessoal mas tudo bem vamos continuar certo tornando-se Cristo apenas quando foi batizado as testemunhas de Jeová desprezam a cruz dizendo que é nada mais do que um símbolo pagão usado pela cristandade apóstata em vez disso ensina no final de seu ministério Jesus morreu não em uma cruz mas numa estaca vertical o corpo de Cristo foi então colocado em um túmulo onde foi desintegrado por Deus totalmente destruído para sempre olha isso aí isso é o ensinamento das testemunhas de Jeová que nós acabamos de mostrar aqui Jesus foi então recriado pelo pai ou seja aí o clone morre um deixa de existir ah como é que ele era mesmo assim ah deixa eu lembrar o nariz dele era assim a boca era assim vou fazer um parecido é igual ah está igualzinho pronto é isso aí pessoal o Jesus das testemunhas de Jeová não é o mesmo Jesus dos evangelhos aquele que morreu e foi ressuscitado ele é um clone continuando o desenho antes dele ir para o céu ele se materializou em diferentes corpos em diferentes ocasiões para convencer seus discípulos e outros de que ele realmente havia ressuscitado ou seja o que ele fez então falsidade ideológica ele mentiu para as pessoas dizendo para botar a mão nos nos ferimentos dele e para ver que ele era o mesmo já que não era o mesmo era uma cópia né retornou para o céu Jesus retornou para seu pai no céu onde mais uma vez ele se tornou Miguel o arcanjo olha aí se tornou Miguel o arcanjo de novo ou seja na teologia das testemunhas de Jeová Jesus foi recriado melhor foi criado duas vezes primeira vez por Jeová lá antes ou melhor depois que Deus já tinha criado o tempo daí Deus criou Jesus que eles falam que passou com Jeová incontáveis milhões de anos e depois foi recriado depois que Jesus morreu ele nunca mais voltará a terra de forma visível mas agora dita as regras invisivelmente no céu quando ele exercer juízo sobre o mundo em Armagedom ele destruirá todos menos as fiéis testemunhas de Jeová mostra isso aí para aquele teu parente que é um ferrenho defensor das testemunhas de Jeová mas não é testemunhas de Jeová é um simpatizante mostra ali que ele também vai virar churrasquinho no Armagedom como? aqui está o desenho mostra aí aquela mãe com a criança aquele teu parente que defende as testemunhas de Jeová mas não é testemunhas de Jeová está vendo? o que vai acontecer com ela e com o bebezinho dela? olha isso aí até a estátua da liberdade sobrou uma bolinha para ela também esse é o Jesus ensinado para os testemunhas de Jeová aquele que tem os meios de causar a morte segundo nós lembramos nas escrituras na sã doutrina aquele que tem os meios de causar a morte é o diabo enquanto o evangelho ensina que Jesus não veio para destruir mas para que todos tenham vida lendo aqui o parágrafo deles Jesus aliás Miguel permanecerá sempre invisível para aqueles na terra e será visto apenas pelas 144 mil testemunhas de Jeová escolhidas para reinarem com ele no céu aí olha isso aqui olha quem que é esse cara aqui essa barbinha aqui sem bigode é o Charles Stacy Russell lá no céu e esse daqui é o Ruther Fraude esse daqui é o Nathan Knorr esse daqui é o Frederic W. Franz olha aí o quarteto fantástico bem tá aí pessoal terminou o vídeo e esse daí foi o vidinho das testemunhas de Jeová e agora vamos comentar bom vamos lá vamos comentar excelente apresentação Wagner muito bom muito bom deixa o vídeo aí no jeito que a gente vai voltar e vai trabalhar algumas questões inclusive do Leandro que tá aí que é testemunha de Jeová né porque as testemunhas de Jeová eles têm um conceito é conforme você usou a melhor palavra aí esdrúxulo sobre Jesus é por isso que uma testemunha de Jeová nunca será salvo porque em outro nome não há salvação não adianta se é bonzinho não adianta se não é não estou sendo radical estou apenas dizendo o que a Bíblia diz em nenhum outro nome há salvação a não ser no nome de Jesus bom vamos aguardar depois a gente vai responder as duas perguntas aí né do do Leandro que já está dizendo que não é mais testemunha de Jeová mas independente seus argumentos são os mesmos bom vamos começar trabalhando aí a questão do túmulo vamos começar trabalhando a questão do túmulo e agora eu vou trabalhar alguns textos bíblicos interessantes e até o Wagner se desejar e puder me ajudar para eu poder me concentrar melhor pode colocar os textos aí que a gente vai comentando eu vou citando os textos e você eu lembro eu lembro um Edson eu não sei se você lembra de estar que que a tradução do mundo fala que nesse estado ele foi e pregou os espíritos em prisão ou seja lembro ele não estava inconsciente não e nem tinha sido desintegrado atomicamente né não se você puder faz uma gentileza abre uma bíblia online aí e aí conforme eu for falando você vai colocando o texto e a gente vai mostrando para o pessoal dentro da bíblia agora aí você adiciona aí no no OBS a bíblia e coloca a sua foto aí do lado e a gente vai conversando vai discutindo esse assunto o primeiro texto é Mateus 27 de 62 até o pode ser traçado pode ser traçado no novo mundo para provar a iniquidade do corpo governante também é muito boa pode ser a gente vai a gente vai comparando eu só não consigo eu vou ter que eu vou ter que ler eu dou zoom para você aqui você dá um zoom aí para mim eu dou zoom tá qual o texto então beleza então Mateus 27 62 até o 66 tá Mateus 27 62 até o 66 pessoal pode ser até uma aula didática para vocês aqui quando vocês entraram no seu navegador é wol.jw.org wol é Watchtower online library isso daqui não é um site apóstata tá ele é um site das testemunhas de Obá então vou digitar aqui aquele que o Edson falou para escrever Mateus Mateus o que Edson Mateus 27 62 até o 66 vamos começar por aí é assim que escreve 27 2.62 tracinha 66 uma vez que digita toda e clica na lupa o computador o santo site já vai abrir direto aqui ó eu vou mostrar aqui para vocês uma tela bem grandona aqui o Edson consegue ler assim assim ainda não pode aumentar pode aumentar aí você vai descendo conforme eu for lendo pode aumentar mais um pouco aí tá bom aí tá jóia aí já para mim já tá bom essa leitura então vamos dar uma olhadinha pessoal primeiro eu vou sair da tela aqui tá não pode ficar aí não tem problema não pode ficar aí só vai subindo ela que aí você vai comentando comigo você vai discutindo comigo aí o assunto não me atrapalha não pode ficar aí no canto aí tranquilo pode ler esse texto esse texto aqui pessoal vai mostrar para vocês a farsa que o corpo governante ensinou para vocês e porque isso aqui está envolvido a sua salvação olha só no outro dia seguinte ao da preparação os principais pode subir os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram perante Pilatos e disseram senhor nós lembramos de que aquele impostor dizia enquanto estava vivo depois de três dias depois de três dias eu serei levantado portanto ordene que mantenha a sepultura em segurança até o terceiro dia para que não venham os seus discípulos dele e furtem e digam ao povo ele foi levantado dentre os mortos então esta última mentira seria pior seria pior do que a primeira Pilatos lhes disse vocês podem fazer podem levar os soldados vão mantenham a sepultura tão segura quanto puderem de modo que foram manter a sepultura em segurança lacrando a pedra e colocando os soldados de guarda ô Wagner cadê você aparece aí para a gente comentar esse texto eu pode aparecer em tela inteira pode tirar o texto a gente já leu a gente já sabe o que está colocando pode colocar sempre na TNM e colocar sempre desse jeito aí que eu leio então pessoal primeiro ponto Wagner qual que era o medo dos judeus era de Jesus ressuscitar em espírito ou ressuscitar em carne carne Jesus está em carne ué o medo dos judeus eles que foram colocar soldados para proteger e colocar uma tampa na porta do túmulo né uma tampa de pedra quem é que consegue por exemplo guardar um espírito quem é que consegue guardar um espírito não tem como guardar um espírito então eles colocaram os soldados para que os soldados protegessem para que para que os discípulos não roubassem o corpo e depois escondendo ou desintegrando atomicamente dissessem olha ele foi ressuscitado o corpo não está lá vai lá Wagner qual o texto agora Edson não queria que você comentasse essa parte aí queria que você comentasse isso aí de essa importância desse texto para a gente de que eles vão pedir a Pilatos para colocar soldados lá para que o corpo de Jesus não fosse roubado o corpo eles aguardavam até os fariseus sabiam da ressurreição em corpo porque no começo do texto foi dito para que não se faça uma mentira maior do que essa porque esse impostor disse destruirei esse corpo e o levantarei em três dias então até os fariseus tinham uma ideia de que o corpo não o espírito seria ressuscitado fica à vontade por isso que eles colocaram guarda lá né e até selaram bem lacrado a pedra e colocando soldados de guarda né eles não não acreditavam nesse negócio de ressurreição em espírito eles tinham que ver o corpo né até Pedro falou uma vez no discurso para uma multidão lá no Pentecostes que Davi não havia acendido ao céu porque o corpo dele ainda estava no túmulo o túmulo dele estava lá entre eles até Pedro falou até os dias de hoje ou seja a prova de uma não ressurreição era a presença do túmulo com o corpo dentro agora você você que acredita aí ó preste atenção você que acredita que os ungidos você que acredita no clone de Jesus feito pelos ungidos é sobre esses ungidos aí ó os membros do corpo governante quando eles morrem será que eles já foram ressuscitados se o corpo deles ainda permanece na sepultura parafraseando Pedro até os dias de hoje e agora TJ vamos mandar exumar o túmulo de Frederico W. Franz de Charles Taze Russell que foi profanado de Netanorm os bichos já comeram os ossos já profanaram o túmulo dele legal deixa eu dar um destaque aqui para a Márcia Aparecida ela disse que o nosso canal é uma benção e ela disse que ficou brava comigo no começo essa reação normal todo mundo que é desiludido é porque se iludiu todo mundo que é enganado é porque desenganou então aí está o ponto interessante né o Leandro fala se é enterrado corpo físico é levantado corpo espiritual então Leandro a gente vai chegar lá fica tranquilo que as suas perguntas estão todas computadas aqui a gente vai trabalhar nelas dentro do tempo devido para não tirar o foco e nem tirar o raciocínio não é assim que vocês fazem com o estudante vocês falam não esse assunto vai ser respondido depois por quê porque vocês querem né diferentemente de nós que estamos dando esclarecimento fazer a lavagem cerebral do pessoal a gente não a gente quer dar esclarecimento dentro da Bíblia então para não ter problema a gente vai falando dentro da Bíblia vamos agora respondendo inclusive uma pergunta do Leandro o caminho de Emmaus Lucas capítulo 24 versículo 13 até o 35 abre aí Wagner por favor Lucas 24 do 13 até o 35 eu vou dar o versículo correto para a gente não perder muito tempo dentro do texto para quem não conhece o texto enquanto Wagner vai abrindo então o texto fala sobre dois discípulos que tinham chegado em Jerusalém tinham chegado em Jerusalém é versículo 28 e em diante viu Wagner dois discípulos que tinham chegado em Jerusalém lá naquele frevo que estava o negócio e aí a gente vai ler até o versículo 32 a gente vai ver do 28 adiante isso do 28 até o 32 então olha só que coisa interessante aqui está tratando de dois discípulos que conheciam Jesus provavelmente segundo alguns historiadores esses dois discípulos eles aumenta um pouquinho só Wagner por favor provavelmente esses dois discípulos estavam entre aqueles 70 que foram enviados por Jesus então eles conheciam muito bem a Jesus eles conheciam eles sabiam então olha só o que nos diz o texto por fim chegaram perto da aldeia da qual viajavam eles já já estavam viajando com Jesus durante um bom tempo e Jesus conversando com eles sobre os profetas tal todo aquele negócio só que eles não compreendiam um negócio aí chegando perto da aldeia a qual viajavam e ele fez como que se fosse como se fosse viajar para mais longe tipo ó vocês vão ficar aqui em Emmaus eu vou embora eu vou embora eu sou só um viajante e eles conheciam Jesus pessoalmente mas eles insistiram que ele ficasse dizendo fique conosco que já está anoitecendo e o dia está quase terminando em vista disso entrou para ficar com eles enquanto estava comendo com eles pegou o pão e deu graças partiu e começou a dá-lo a eles com isso para aí vaga os olhos eles se abriram ou o corpo de Jesus foi modificado os olhos deles se abriram e reconheceram mas ele desapareceu diante e aí tá bom aí olha só que texto interessante pessoal aí depois o texto vai dizer que eles reconheceram que era o senhor ô Wagner sim Edson aparece aí pode tirar a bíblia aí da tela por favor a bíblia não a perversão ah tá então pessoal esse texto mostra que não houve meu som como é que tá meu som aí tá bom né não foi o corpo de Jesus que teve transformação de uma aparência para o outro é que eles pelo poder do Espírito Santo Jesus tinha bloqueado a visão deles para que não percebesse que era ele ou seja os olhos deles estavam não estavam compreendendo que era Jesus depois quando Jesus quis ser visto como ele era os olhos dele foram abertos não fala ali que Jesus ressuscitou em vários corpos diferentes ou seja que ele assumiu vários corpos diferentes eram as pessoas que viam diferente por uma atividade espiritual não quer dizer que Jesus ele tinha ele assumia corpos diferentes isso daí é um ensinamento falso perceberam pessoal que interessante não é que eles não é que Jesus falou agora eu vou me transformar em Jesus vou me transformar em Jesus agora para eles verem que eu sou Jesus os olhos deles estavam fechados a Bíblia usa muito essas expressões inclusive quando fala sobre Saulo de Tarso dizendo que caíram lhe escamas dos olhos aí o Leandro Leão pergunta e o desaparecimento aí eu respondo igual Paulo ó insensato não sabes que o corpo da ressurreição é um corpo glorificado com capacidade para desaparecer e inclusive atravessar paredes conforme nós vamos chegar lá em 1 Coríntios 15 daqui a pouco então vejam só aí nós temos o relato de Maria Madalena porque a Torre de Vigia abre aí João 20 Pagno por favor na TNM porque a Torre de Vigia diz que Maria Madalena confundiu ele com o jardineiro então ele estava num corpo diferente sabe mais ou menos como é que a Torre de Vigia coloca Jesus pensa no seu guarda-roupa pensa no seu guarda-roupa você tem diversas roupas no cabide concorda? você tem diversas roupas no cabide o Leandro diz isso não é um espírito vou pedir ao Vagre para preparar o texto de Lucas já e deixar na manga o texto de Lucas onde Jesus faz a mesma pergunta para os discípulos Lucas 24 1 João né 1 João né não é Lucas 24 onde Jesus diz o espírito não tem carne e osso como eu tenho eu acho que é Lucas 24 mas beleza põe o texto para mim aí e depois você acha esse texto senão eu te mando ele daqui a pouco daqui a pouco eu te mando o texto fique em paz eu tenho todos os textos aqui põe aí o 24 e 36 então põe em tela alta para nós aí por favor para mim poder conseguir ler para o moço eu vou colocar na perversão aqui na tela põe na perversão depois a gente lê a história da Maria Magdalena a pessoa pode achar que foi eu que inventei eu escrevi o que eu quis não é na perversão do novo mundo Lucas 24 e 36 está escrito enquanto ainda falavam dessas coisas o próprio Jesus apareceu corpo glorificado corpo glorificado e disse que a paz esteja com vocês prossegue o texto vale por favor acho que é do 36 eu não coloquei direito só um pouco não mas se você só dá um clique em algum lugar ele continua você consegue abrir ele todo é eu coloquei o texto errado aí você consegue fazer ele prosseguir esse texto aqui um espírito não tem carne nem osso isso é isso aí é só só seguir a sequência Jesus apareceu no meio deles enquanto Wagner vai colocando eu vou parafraseando aí eles pensaram é um fantasma olha que coisa eles pensaram é um fantasma e aí o Wagner está colocando mas eu já vou parafraseando aí pronto agora o Wagner já colocou pra nós Edu começa aqui 36 36 em diante pode pôr 36 eu vou lendo quando der eu paro cresce aí que eu vou lendo na tela olha lá vamos lá para o 36 em diante que a gente pega a emenda do assunto certinho né porque eu entendo a posição do Leandro mas como ele está sendo sincero nas perguntas ele está colaborando com a live porque a live é sobre isso mesmo daí é 36 então vamos lá em dizendo ainda essas coisas o próprio Jesus apareceu ele não chegou andando ele não chegou caminhando ele apareceu apareci apareceu no meio dele e disse que a paz esteja com vocês mas eles espantados e com medo pensaram que estavam vendo um espírito na tradução antiga é um fantasma se eu não me engano ou nas traduções modernas é um fantasma eles acharam que estavam vendo um espírito mas a perversão nos ajuda mais ainda no texto de modo que ele lhe diz por que vocês estão aflitos por que surgem dúvidas no seu coração vejam minhas mãos e meus pés que sou eu mesmo toquem e vejam que um espírito não tem carne nem ossos assim como eu tenho bom então dá uma olhada aí era o corpo de Jesus ressurreto onde Jesus disse um espírito não tem carne e osso como eu tenho ai mas ancião carne e sangue não era o reino de Deus Jesus falou que tinha sangue aí não Jesus tinha um corpo glorificado que é o mesmo corpo que nós vamos ter por ocasião da ressurreição tá dando eco porque o Wagner não tá sem fone de ouvido ou então ele não tá com som baixo pra mim não tá dando eco nenhum Edson tá sem eco aqui mas pra mim tá dando Wagner tô com fone de ouvido e a Júlia também reclamou que tá dando então mantém desligado por favor ou põe fone então o que que acontece olha só o texto interessante um espírito não tem carne e osso como eu tenho o grande problema esqueci o nome do moço que tá aí questionando Leandro é que as testemunhas de Jeová ensinaram pra vocês que um corpo espiritual é tipo Gasparzinho ninguém consegue ver ninguém sabe entendeu não é nada disso por exemplo a Bíblia é um livro espiritual mas nós vemos a Bíblia mas a Bíblia é um livro espiritual da mesma maneira o nosso corpo é um corpo espiritual no sentido de que ele não está mais sujeito às corrupções humanas é isso daqui a pouquinho a gente vai prosseguir falar um pouco mais sobre isso bom eu acho que em matéria de corpo de Jesus a gente não precisa nem ler ou vamos ler Wagner pra ficar assanada a qualquer tipo de dúvida João capítulo 20 João capítulo 20 versículos pode colocar desde o versículo 1 aí João 20 olha só olha só o que está escrito aí no texto João capítulo 20 versículo de 1 em diante vamos lá no primeiro dia da semana domingo logo de manhãzinha Maria Madalena chegou cedo ao túmulo enquanto ainda estava escuro e viu que a pedra já havia sido retirada do túmulo assim ela foi correndo ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava que era João ele disse retiraram o senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram então Pedro e o outro discípulo saíram em direção ao túmulo os dois começaram a correr juntos mas o outro discípulo correu mais rápido que Pedro e chegou ao túmulo primeiro inclinando-se para frente ele viu os panos para aí ele viu os panos de linho ué Edson mas não tinha sido desintegrado então atomicamente não tinha não teve uma fissão nuclear ali do corpo pois é teve ali uma desintegração nuclear mas não desintegrou os panos olha que pano desintegrou só o corpo não era pano de primeira linha era pano de primeira linha torre de vigia é mestre qual será que é primeiro linho eles viram os panos deixados ali mas não entrou ele se assustou vamos para os seis depois Simão Pedro que o seguia chegou também entrou no túmulo e viu os panos de linho deixados ali panos que tinham sido postos na cabeça dele não estavam mais ali junto com as outras faixas mas estava enrolado num lugar para parte ou seja Jesus ressuscitou desenrolou tudo falou ressuscitei saiu andando e tirou o pano da cabeça é tirou o pano da cabeça e jogou para lá então outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo que é João entrou e viu e acreditou porque eles ainda não entendiam a passagem das escrituras que dizia que ele tinha de ser levantado dentre os mortos ele tinha que ser levantado dentre os mortos o que é que ficou deitado no túmulo foi o corpo de Jesus ou foi o espírito o corpo o corpo o Leandro diz que acha que nós devemos ter algo melhor para oferecer Leandro além da bíblia a gente não tem mas fica tranquilo fica com os ensinamentos do corpo governante que para você é bem melhor tá bom isso entra lá no jw.org e joga a chave fora isso mas as suas perguntas ajudaram a esclarecer a milhares de pessoas sinceras que vão ver essa live tá bom fica tranquilo muito obrigado pelas suas perguntas elas foram ótimas nós não temos nada melhor a oferecer além da escritura é muito diferente do que o corpo governante faz com vocês vamos lá vamos prosseguindo e aí o que que aconteceu além do que as escrituras diziam que ele tinha de ser levantado dentre os mortos o Wagner tá buscando as escrituras é tá tudo azul pra mim Wagner tira o azul aí por favor se você quiser colocar essa referência que é o maisinho coloca aí a referência pra gente ver qual é o texto citado pelas escrituras salmo 1610 pois não deixarás na sepultura vamos lá nem permitirás que o teu leal conheça a cova já já nós vamos trabalhar esse texto já já nós vamos trabalhar esse texto segura ele Wagner que ele é um texto fantástico pra fazer correspondência com Pedro essa live aqui eu quero que ela seja uma live histórica sobre ressurreição de Cristo assim como Paulo fez com os epicureus com os outros filósofos nós estamos fazendo aqui agora então vamos lá de novo então vamos voltar pra João põe lá João põe lá pra João pra mim por favor é tá versículos é onde eu parei que eu já não lembro mais é o texto que é o texto que diz que eu acho que deve estar lá pro versículo 10 mais ou menos é versículo 9 era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos dentre os mortos versículo 9 isso aí o 10 diz assim os discípulos voltaram para casa Maria porém ficou chorando ao lado de fora perto do túmulo enquanto chorava ela se inclinou para frente a fim de olhar para dentro do túmulo e viu dois anjos de brancos sentados no lugar onde o corpo o corpo o corpo TNM perversão do novo mundo onde o corpo de Jesus estava onde o corpo estava colocado um à cabeceira e outro aos pés eles perguntaram a ela mulher por que você está chorando ela lhes respondeu levaram embora o meu senhor levaram o que Wagner o espírito a levar o corpo o corpo esse era o medo dos judeus levar o corpo levaram embora meu senhor e eu não sei onde colocaram depois de dizer isto ela se virou e viu Jesus em pé mas não percebeu que era Jesus Jesus lhe perguntou mulher por que você está chorando quem você está procurando pensando que fosse o jardineiro porque a última coisa dá uma olhada como a narrativa bíblica é legal que a torre de vigia fala tá vendo a Maria Madalena também não enxergou ela não conheceu que era Jesus qual era o estado de choque da Maria Madalena naquele momento ela está chorando diante de dois seres sobrenaturais ela está chorando diante dos dois e aí aparece uma terceira pessoa que ela nunca imaginaria que era Jesus porque na cabeça dela é o que que tinha acontecido com o corpo de Jesus tinha sido roubado tinha sido roubado então ela não esperava que era Jesus nunca eles não tinham a espiritualidade que nós temos né pensando que fosse o jardineiro ela disse se o senhor o tirou daqui diga-me onde colocou e eu o levarei embora Jesus disse Maria voltando-se para ele dá uma olhada Wagner no relato como o relato é legal ela deu uma olhada de relance falou pô jardineiro e continuou fitada nos anjos mas aí quando Jesus deu aquele toque dele que era um toque especial Maria voltando-se agora ela vai olhar 100% para Jesus voltando-se para ele disse em hebraico Rabonim que significa instrutor Jesus lhe disse pare de me segurar porque eu ainda não subi para meu pai vosso pai e não subi para meu Deus vosso Deus e assim o texto continua então essa ideia que o texto traz de que Maria não conheceu Jesus porque Jesus estava em outro corpo é outra mentira da torre de vigia é outra mentira da torre de vigia percebam que detalhe interessante gente a gente está trabalhando o texto dentro da própria perversão do novo mundo nós não estamos nem querendo outra bíblia pode ser aí mesmo Edson e aí o 14 diz ali que não é que Jesus apareceu com o corpo materializou um corpo diferente não era mostrando que a Maria não percebeu que era Jesus era os olhos dela que não estava vendo e não a forma física dele que era outra exatamente porque tipo quando ele aparece ela dá aquela olhada ela dá aquela olhada e pensa que é um jardineiro e volta a ficar afitada nos anjos porque os anjos estavam ali era um evento sobrenatural aí quando você chamou a atenção um detalhe muito interessante não percebeu que era Jesus ou seja não diz que ela desconheceu que era Jesus não diz que ela não enxergou ela não percebeu que era Jesus não percebeu tá aí o Wagner e Grifani em verde quando Jesus fala porque Jesus normalmente era conhecido pela fala Maria aí ela fala Raboni aí ela vira e olha e fala pô mas é Jesus que tá aqui deixa eu dar um destaque aqui ao comentário de César os saduceus negavam a ressurreição dos mortos porque os saduceus dizem que não há ressurreição nem espírito mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa exatamente legal a Júlia diz ancião vírgula raposa de fogo e outros irmãos me ajudaram me ajudaram me ajudaram a tirar 25 pessoas glória a Deus que elas sejam conduzidas a Cristo aí Wagner agora eu acho que já tá mais do que claro eu vou deixar o chat aberto se alguém tem dúvida dos textos que a torre de vigia usa pra dizer que Jeová desintegrou o corpo de Cristo eu só gostaria que você enquanto a gente tá falando Wagner se você puder coloca um videozinho de novo aí pra gente porque o videozinho tem muito material que a gente precisa trabalhar nele agora então coloca o videozinho de novo do jeito que você fez que são 3 minutos só é rapidinho só pra gente poder voltar e trabalhar algumas frases interessantes e eu vou pedir a você que tá aí nos assistindo que quer participar no chat por favor anote frases interessantes do vídeo como pergunta porque assim você me ajuda porque eu vou ficar aqui anotando no papel e pra mim fica muito mais difícil então se cada um anotar uma frase e colocar depois a frase que você quer saber fica mais fácil pra gente trabalhar essa frase tá bom e conforme disse a Leila obrigado Leila beijo Mona Lisa não esqueçam de deixar o seu like gente já estamos indo pra 1 hora e 35 minutos de 2 horas essa live não vai passar ela começou às 19 horas mas eu peço a você que continue compartilhando tá então depois eu vou fazer um recorte só do videozinho que o Wagner tá narrando depois eu vou pegar esse videozinho só e vou colocar no meu canal Wagner vai fazer a mesma coisa nos canais dele esse videozinho aí sendo lido pelo Wagner ficou fantástico e aceita Wagner qualquer oi eu quero ensinar o povão como que faz pra achar esse video no youtube tá bom você ensina bonitinho depois você entra fazendo igual você fez da outra vez e se você desejar comentar você para e comenta eu estarei aqui ouvindo tudo bem fica a vontade pode começar ao acessar o youtube vocês vão naquele campo que tem a lupa digita lá desenho pode ser minúsculo mesmo assim banido pelas testemunhas assim vocês vão digitar isso aí ele vai procurar e vai achar isso aqui muito simples como que você faz para assistir esse video clica nele e como que faz para compartilhar com outra pessoa pode ver que eu tirei aqui o som como que vocês vão compartilhar com outra pessoa vocês vem aqui em compartilhar certo compartilhar e você vai chegar aqui copiar certo você vai copiar aí você pode entrar na sua conversa de whatsapp de telegram de messenger ou direct lá do do instagram e manda esse link que você acabou de copiar para outra pessoa simples assim né mas é o edson eu vou mostrar esse vídeo aqui dá um direto no youtube para não dar problema da transmissão travar né porque quando eu estou mandando informação daqui para lá e vem de lá para cá e vai daqui para lá de novo tem um delay muito grande ele pode travar né eu tenho aqui ele baixado já posso rodar aqui no desktop mesmo né vocês querem assistir de novo pessoal vamos assistir de novo aí aí ó as testemunhas de Jeová acreditam que Jesus Cristo é uma criatura espiritual um super anjo é super anjo a primeira criação da Jeová Deus nota que depois que ele morreu ele foi recriado de novo né ou seja Jesus foi criado duas vezes por Jeová que coisa ensinamento bonito hein que coisa hein só que não é bíblico é que antes de vir à terra como um homem existia no céu como Miguel o arcanjo Jesus começou originalmente como Logos o verbo já é Miguel Logos Jesus quanto nome que eles dão né olha aí ó Miguel o arcanjo daí ele levantou a espada para cima e falou pelos poderes de Greyskull aí ó então veio à terra como filho nascido de Virgem Maria que então veio era um homem perfeito sem pecado eu vou pausar uma coisa aqui né aqui pra frente mas era apenas um homem desprovidos de qualquer divindade Edson pode voltar aqui na tela aqui mostrar aqui comentar alguma coisa sobre isso daí como que os caras fazem de tudo pra negar a divindade de Cristo é um absurdo gente mas esses caras olha falou que Jesus é divino pra eles é um tiro no pé né eles não aceitam de jeito nenhum vamos continuar então Edson aqui não apareceu então posso continuar aqui né Jesus andou pela terra como um homem tornando-se Cristo apenas quando foi batizado isso é mentira pessoal isso é um ensino das testemunhas de Jeová que não está em harmonia com a Bíblia né a Bíblia ensina eu não sei qual o versículo que é por ocasião do nascimento de Jesus o anjo falou que hoje nasceu na cidade de Davi um menino que é Cristo ou seja ele nasceu Cristo ele não se tornou Cristo ao ser batizado ele nasceu Cristo né continuando aqui as testemunhas de Jeová desprezam a cruz dizendo que nada mais do que um símbolo pagão usado pela cristandade apóstata em vez disso ensina que no final de seu ministério Jesus morreu não em uma cruz mas em uma estaca vertical agora pessoal olha só quantas vezes nas escrituras hebraicas tem referências a estaca como instrumento de adoração ou poste ídolo né as estacas as colunas sagradas era um objeto de adoração ou seja eles não usam a cruz porque diz que é um objeto de adoração mas usam a estaca que era um objeto de adoração em todo o Velho Testamento e agora como é que fica em testemunhas de Jeová continuando o desenho o corpo de Cristo foi então colocado em um túmulo aí vem a mentirada toda que nós estamos considerando hoje onde foi desintegrado por Deus totalmente destruído para sempre ou seja esse Jesus das testemunhas de Jeová ele foi destruído para sempre não existe mais voltando aqui o pdf onde que diz isso aqui olha aí cessou de existir certo e nesse outro aqui no estudo para explicar se fala que Deus desintegrou ele em átomos olha que coisa esdrúxula e no desenho aqui fala que o corpo foi totalmente destruído para sempre daí o que que aconteceu Jesus foi então recriado pelo pai aquele negócio que eu tinha explicado antes a pessoa vai lá destrói aquele quadro famoso a Mona Lisa daí uma pessoa ah mas eu lembro como é que era a Mona Lisa daí pega lá o lapisinho dele os lapisinho de cor dele e desenha lá a Mona Lisa dele e bota lá será que é a mesma ou é uma cópia será que então esse Jesus das testemunhas de Jeová é o mesmo já que ele foi totalmente destruído foi totalmente destruído para sempre será que ele é o mesmo pessoal ou é uma cópia não pode ser o mesmo né visto que ele foi recriado então você que é testemunha de Jeová você que tem parentes falecidos você acha que voltarão na ressurreição aqueles mesmos não segundo o ensino das testemunhas de Jeová eles vão ser recria lá um corpo e bota lá a lembrança que o outro tinha né só que não é a mesma pessoa é uma cópia é uma réplica Edson quer falar alguma coisa do vídeo então é por isso que nós afirmamos com base na Bíblia se você é testemunha de Jeová você precisa buscar conhecer o verdadeiro Jesus porque a cópia não te dará salvação a cópia não te dará salvação está mais do que provado aí no desenho né agora pode terminar o desenho Wagner fica à vontade só queria dar esse reforço aí só lembrando aqui que o tempo que Jesus falou que ia levantar era o corpo dele o corpo dele não foi eliminado não foi desintegrado em átomos foi relevantado né exatamente e além disso assim que a gente terminar o desenho e a TNF a gente vai colocar também a gente vai colocar também os dois textos que é que é pra bater o martelo no caixão deixa eu só dar um toque aqui tem uma pessoa chamada Zelilda Alves ela disse que acabou de conhecer o canal agorinha mesmo ela quer entender também Zelilda neste canal nós temos 3.300 vídeos todos os assuntos sobre testemunha de Jeová além do canal do Wagner Raposa de Fogo que basta você procurar no Telegram Wagner Souza tem o canal dele lá também então além desses 3.300 vídeos eu não sei quantos vídeos o Wagner tem no canal dele bem pouquinho menos de 100 mas tem aí uma gama satisfatória de vídeos pra você conhecer tudo o que você quiser basta você digitar assim J.W.R J.W.R e o assunto que você quer saber ah eu quero saber sobre 144.000 quero saber sobre sepultura quero saber tem tudo lá tá bom nesse canal aqui tá bom vamos continuar o desenho pra gente entrar nos dois textos que bate o prego no caixão do corpo governante antes de ir para o céu ele se materializou em diferentes corpos em diferentes ocasiões para convencer seus discípulos e outros que ele realmente havia sido ressuscitado Jesus retornou para seu pai no céu onde mais uma vez ele se tornou Miguel o arcanjo ele nunca mais voltará na terra de forma visível mas agora dita as regras invisivelmente no céu quando ele executar o juízo sobre o mundo em Armagedon ele destruirá todos menos as fiéis testemunhas de Jeová isso aí que tem seus você que não é testemunha de Jeová mas defende seus parentes ou amigos que é testemunha de Jeová olha aí o que eles vão falar de você esse dedinho aí vai destruir você no Armagedon o que você acha olha aí como é que vai acontecer acabou até a estátua da liberdade vai sobrar para ela uma pedrinha dessa aí olha aí perdeu os braços perdeu a cabeça perdeu tudo aí pessoal esse aí é o o Cristo das testemunhas de Jeová aquele que tem os meios de causar a morte mata com fogo mata com inundação o negócio dele é matar até o Fusca até o Fusca rapaz olha aí isso vai lá rapaz se você ouvir isso aí com som vai ficar assustado continuando a legenda deles Jesus aliás Miguel permanecerá sempre invisível para aqueles na terra e será visto apenas pelas 144 mil testemunhas de Jeová escolhidas olha só pessoal aí da Batista não vai para o céu pessoal da Assembleia de Deus não vai para o céu pessoal aí da Presbiteriana não vai para o céu pessoal da Católica não vai para o céu não vai é apenas as testemunhas de Jeová viu você aí que é simpatizante das testemunhas de Jeová primeiro você vai morrer no Armagedon e outra vamos colocar aquela musiquinha do Titãs você vai morrer e não vai para o céu só as TJ vai para o céu vamos continuar aqui olha que maravilha para reinarem com ele no céu aí está o quarteto fantástico que nós estamos vendo aqui olha aí o Roussel que foi para o céu o Rutherfraude o Caldo de Galinha Knorr e o Franzino o Fred Franz é o quarteto fantástico eles vão para o céu você não continuando aqui se tem alguma legenda acabou acabou Edson acabou o vídeo nós vimos aqui o quarteto fantástico no céu o quarteto fantástico lá o Roussel o Rutherfraude o Caldo Knorr e o Franzino legal então agora a gente já está caminhando para o final mas o final é super importante que é onde a gente agora vai bater o martelo vai colocar o prego nos últimos no último caixão da doutrina tejotiana faltam aí dois ou três preguinhos vamos para o Salmo 1610 por favor Salmo 1610 e já pega para mim a referência lá em Atos capítulo 2 que ele vai dar lá para o versículo 33 34 se não vai me falhar a memória vamos para o Salmo 1610 a gente vai ler vai ser 10 11 12 talvez 9 então já pega o trechinho completo aí e lá no Atos 2 como referência você também já abre por gentileza o texto completo eu quero lembrar vocês que como se trata de um ensinamento bíblico esse vídeo eu também vou postar ele no canal pela bíblia posteriormente tá então vai ser muito tranquilo para você assistir esse vídeo lá é uma verdadeira aula sobre ressurreição e daqui a pouquinho eu vou dizer para vocês como é que o nosso corpo vai ressuscitar porque aquela história que o seu corpo foi desintegrado pelos animais os animais comeram não é mais possível isso é outra história da carochinha mediante a visão cristã tá legal pessoal então segura aí que já já eu vou explicar para vocês salmo número 16 versículo 10 cadê o salmo 16 10 vamos lá está escrito assim pois não me deixarás presta atenção eu vou ler segundo eles e vocês vão ver o entendimento da bíblia pois não me deixarás na sepultura porque para eles a sepultura é o Hades não me deixarás na sepultura não permitirás que o teu leal conheça a cova bom então esse texto aqui é um texto mentiroso de acordo com a tradução da torre de vigia certo o que é que eu acho a outra tradução aqui Edson eu posso pegar ao meio da corrigida é fiel coloca aí por favor porque como que ele não permitirá que o teu leal conheça a cova se Jesus ficou aproximadamente 40 horas no tubo na cova já que é para tratar de cova vamos falar de cova para depois a gente ir para atos 2 entendeu vamos pegar aqui a Almeida revista corrigida fiel e vamos dar uma olhadinha aí olha só pois não deixarás a minha alma no inferno Hades em grego nem permitirás que o teu santo veja a corrupção tá aí o texto de acordo com o texto grego aí sim aí ficou certinho então não deixarás a minha alma no Hades que era assim que a tradução do novo mundo vertia antigamente na versão de 1986 tá não deixarás a minha alma no Hades se você puder Wagner pegar a versão de 86 aí pode colocar o Seol que ele está lá na tradução do novo mundo exatamente aí vai aparecer Seol exatamente se você puder pegar a versão de 86 coloca aí por favor eles fizeram um jeito aqui Edson de dificultar achar a tradução de 1986 tem um cambiocó que tem que fazer é pra ficar difícil mesmo é pra dificultar encontrar a tradução velha que eles não querem mais que as pessoas lerem a tradução velha não exatamente salmo 16 não vai aparecer aí a palavra sepultura eu também já percebi isso aí vai aparecer ali a palavra Ad Seol no hebraico pode pôr aí pro povo bem ver aí olha aí vamos lá porque não deixarás a minha alma no Seol percebam que essa palavra Seol ou Sheol ela é uma palavra hebraica que ela não tem tradução quando Jerônimo começou a traduzir a Vulgata Jerônimo usou todas as palavras que se referiam a morte como infernos que significa mundos inferiores a torre de vigia preferiu manter a fidedignidade do texto até 1986 agora em 2013 eles decidiram também corromper-se então conforme você diz o texto diz não deixarás minha alma na sepultura então não tem nada a ver e nem permitirás que o teu santo veja a cova então o texto está traduzido enterrado e diz que Jesus não viu a cova se Jesus não viu a cova então ele não foi enterrado então ele não foi enterrado vamos pro atos 2 34 antes da gente ir pra primeira de Pedro capítulo 3 não o negócio é doido pessoal o negócio é doido o Judas 3 batalhando pela fé colocando aí pra gente a transliteração do hebraico Sheol obrigado Judas valeu strong 34 isso atos 2 34 olha só gente do 34 em diante eu vou ler pra vocês aí pois Davi não subiu aos céus mas ele disse Jeová disse ao meu senhor senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés portanto toda a casa de Israel tem a plena certeza que Deus o fez Senhor e Cristo a esse Jesus ao qual vocês mataram na estaca mas ouvindo isso o coração aflito disseram a Pedro e a outros não o Wagner acho que está um pouquinho antes do 34 viu dá uma olhadinha que eu estou sem bíblia aqui eu estou indo só na cabeça qual você quer achar isso é é é acima do 34 um pouquinho peraí vamos dar uma olhadinha acima do 34 que é a parte que cita os salmos 1610 eu achei que você tinha pego a referência direta não salmos 1610 eu estou aqui vai remeter aqui para atos 2 31 31 31 então pega aí no 31 por gentileza pega um pouquinho até antes pega a partir do 28 29 para o pessoal ver a fraude bíblica da torre de vigia vamos lá aí está bom aí no 29 está bom homens só aumenta um pouquinho para mim por favor deixa eu achar o 29 novamente aqui quando dá zoom ele homens irmãos permitam-me falar-lhes com franqueza sobre o patriarca Davi ele morreu e foi enterrado e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje visto que era profeta e sabia que Deus havia jurado que faria um dos seus descendentes que é Jesus se sentar no seu trono ele previu a ressurreição de Cristo vejam peraí ele previu a ressurreição de Cristo e falou sobre ela que ele não seria abandonado na sepultura quem estava enterrado era o corpo de Jesus que estava na sepultura vamos tentar jogar com as mesmas palavras dele era o corpo de Jesus que estava na sepultura ou era o espírito era o corpo o seu corpo não foi abandonado na sepultura a sua carne não conheceu a corrupção Deus ressuscitou a esse Jesus do qual todos nós somos testemunhas olha aí pessoal a carne de Jesus não conheceu a decomposição não foi decomposta nem por átomos nem pela corrupção humana Jesus ficou menos de 40 horas no túmulo é isso que você precisa entender e aí Wagner tá aí né não foi explodido em átomos não né não não foi explodido em átomos não ficou no túmulo Jesus ressuscitou em carne Jesus ressuscitou em carne e osso lembrem-se do texto que ele disse assim olha vejam um espírito não tem carne e osso como eu tenho não tem carne e osso como eu tenho não então Jesus ressuscitou em carne aí agora vamos falar pra gente concluir se você quiser ir abrindo aí Wagner enquanto eu vou falando aqui se você quiser abrir aí primeiro aos coríntios 15 pode ser até na perversão do novo mundo mesmo não tem problema pode abrir primeiro aos coríntios 15 que nós vamos pegar alguns textos para citação então o que que acontece você fala assim pra mim ancião então vamos lá qual é o corpo que eu vou ressuscitar qual é o corpo que eu vou ressuscitar então 45 alguma coisa né é pode deixar aí a partir do versículo é pode deixar aí no capítulo 15 eu vou a gente vai lendo aí que tem alguns textos interessantes aí desde o versículo 1 a gente vai pegando aí o que que acontece é qual é o corpo que eu vou ressuscitar ancião bom então vamos lá essa palavra aqui é muito importante você aprendeu sua vida inteira que o seu corpo quando você morreu foi para o cemitério foi decomposto só restou o cabelo e tudo aquilo dali acabou virando grama e os animais comeram o livro poderá viver para sempre no capítulo sobre a ressurreição o livro raciocínios sobre a ressurreição foi isso que se aprendeu a vida inteira então deixa eu aproveitar e te dar um consolo e uma informação o consolo é que não é assim você vai ressuscitar exatamente no seu corpo literal isso é ressurreição do contrário é reencarnação ou seja tem que pegar uma alma e um espírito e fazer reencarnar em um novo corpo então isso é reencarnação tá só você ir quieto se manjovar ter a cabeça aberta um pouquinho e estudar reencarnação certo então é só você estudar reencarnação que você vai entender agora quando você começar a estudar ressurreição você vai entender que o seu corpo com todas as características do mesmo jeito tudo igual é ele quem será ressuscitado essa história de vaca comeu capim que por sua vez comeu você que você se transformou em estume de vaca que prejudicou o planeta com gás metano isso aí é tudo papo furado e aí Wagner rapaz eu não sei qual a publicação da assistência mundial vai ensinar isso mas eu já li alguma coisa assim né aqueles átomos lá já estão parte já fizeram parte de outros seres que depois foi fazer parte de outros bichos ou de uma árvore por aí vai ensinamento tejotiano né mas Edson qual os versículos aqui você vai ler a partir do primeiro né isso então pessoal olha só que coisa interessante eu vou ler é isso eu vou pegar alguns desde o primeiro aí só pra gente poder entender que aqui é onde a gente bate o último prego no caixão do bom governo esse é o bom máximo que o navegador permite ótimo não tem problema segura aí então pessoal dá uma olhada nisso mas Wagner explica aí pra mim essa história ó o cara morreu isso aí tá no livro raciocínios isso aí se eu não me engano tá no livro poderá viver para sempre tá num monte de livro aí entendeu deve estar no perspicaz sobre ressurreição por isso que eles estão mandando destruir os livros velhos né é então pensa comigo o cara morreu foi pro cemitério chega lá no cemitério o corpo é decomposto aí a terra absorve o corpo retorna à terra e o espírito retorna a Deus que o deu aí a terra absorve o corpo aí o que vai acontecer nasce um monte de graminha lá no cemitério aí o que que acontece aí a vaca vai lá e come tudo aquelas graminha então você entrou pro estômago da vaca vocês estão compreendendo isso essa é a doutrina da torre de vigia sobre ressurreição você entrou para o estômago da vaca mas a vaca tem que evacuar aí você entrou ainda você dá uma sorte porque depois de morro a vaca te rumina joga você para fora depois te engole de novo volta e você fica naquele desespero aí depois de tudo isso que a vaca faz tudo isso a vaca joga você em forma de excremento que aí você vai prejudicar a atmosfera segundo agora os ambientalistas porque as vacas estão produzindo muito gás metano porque elas estão evacuando muito e você está ali prejudicando a atmosfera do mundo ó Wagner comenta alguma coisa aí pra mim sobre isso por favor rapaz é muito esdrúxulo isso aí né estão alinhando os pensamentos deles com os pensamentos lá dos senhores do mundo né que olha aqui o pum das vaca que vai acabar com o mundo né então eles estão cada vez mais é acusando as vacas pelos problemas que acontecem aí né inclusive né fui no supermercado certo dia eu fiquei achei muito assim como que está flagrante a coisa agora né é uma embalagem de alimentos de imitação de carne hambúrguer vegetal e até tinha linguiça vegetal agora aqui está escrito na embalagem versão 2030 ou seja eles tem até essa data aí né pra transformar todo mundo aí em vegano né vão acabar aí com os com os pecuaristas com os rebanhos de bovina porque segundo eles o pum das vaca está destruindo a atmosfera da terra Edson então esse texto de primeira coríntese que vai falar aqui sobre o corpo como que vai ser a ressurreição em que corpos né vamos lá é isso aí Wagner obrigado então pessoal olha só que coisa hein você entendeu o final de uma testemunha de Jeová virar excremento de vaca é esse né agora você vê que doutrina maluca esses caras são loucos eles não entendem nada de bíblia é uma loutrina né é exatamente é uma loutrina né como que você vai esperar alguma coisa desse pessoal deixa eu ver a Kekê diz assim fui TJ há quase 30 anos aprendi que você vai ser ressuscitado com o corpo do mesmo jeito que você era nunca escutei esse negócio então Kekê eu lamento que você tenha sido TJ durante 30 anos e nunca leu as suas publicações é o que eu posso fazer por você querida é lamentar é lamentar né então eu recomendo que você pegue o livro Raciocínios lá na página Ressurreição e leia é o que eu posso fazer por você mas eu lamento devia saber um pouquinho mais porque 30 anos não saber nem como é que se dá a Ressurreição TJ é um negócio estranho viu filhota vamos lá eu posso dizer isso porque eu fui de Simões de Jeová durante 28 anos era o melhor da geração você entendeu sair e tem 14 anos que eu faço é pesquisar então a única coisa que eu não vou falar é besteira num canal como esse então eu recomendo que você vá ler as publicações pra aprender e depois compara com o nosso vídeo pra você entender que tudo que nós estamos falando é verdade vamos pra frente primeiro os corintios capítulo 15 vamos lá pra gente terminar essa live esquece a live mais longa da história agora irmãos agora irmãos quero lembrá-los das boas novas pode subir no bagno vou tentar ler isso vou tentar ler nessa cadência que lhes declarei que vocês aceitaram a favor dos quais tomaram sua firme posição por meio delas vocês também estão sendo salvos desde que se apeguem firmemente as boas novas que lhes declarei a menos que vocês tenham se tornado é crentes em vão pausa paulo fala que o evangelho é que faz a diferença na vida do ser humano e aí paulo agora vai dar um pilar do evangelho que é a ressurreição de jesus tá pois entre as primeiras coisas que lhes transmiti estava aquilo que também recebi que cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras que foi sepultado e que foi levantado no terceiro dia segundo as escrituras então paulo está tratando de ressurreição e que apareceu a cefas depois aos doze depois disso ele apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez a maioria dos quais ainda está conosco embora alguns já tenham adormecido na morte depois apareceu a tiago e então a todos os apóstolos mas por último de todos apareceu a mim como alguém nascido olha que texto horrível como alguém nascido prematuramente pois eu sou o menos importante dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo porque percebi persegui a congregação de deus mas pela bondade merecida de deus sou o que sou e a bondade merecida dele foi para comigo não foi em vão pelo contrário trabalhei mais do que todos eles contudo não fui mas a bondade e merecida de deus que está comigo portanto seja eu ou sejam eles deste modo nós pregamos e desse modo vocês creram olha se pregamos que cristo foi levantado para se pregamos que cristo foi levantado dentre os mortos o que foi levantado dentre os mortos foi o espírito ou foi o corpo o corpo o corpo como é que vai levantar um espírito se jesus falou assim pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito e nós não vamos terminar sem ler o texto de pedro dos espíritos em prisão então e cremos que jesus foi levantado dentre os mortos como é que alguns entre vocês dizem que não há ressurreição dos mortos se de fato não há ressurreição dos mortos então cristo não foi levantado olha a briga de paulo aqui paulo está brigando aqui com eles porque a congregação de corinto ela estava contaminada pela filosofia dos epicureus que diziam que não tinha ressurreição mesmo comamos e mandamos porque amanhã morreremos conforme nós vamos chegar lá já já mas se o emelio e fileto falavam que já tinha acontecido uma ressurreição né que já tem explicado que era uma simbólica né espiritual exatamente e aí o texto continua mas se cristo não foi levantado a nossa pregação certamente é vã e a fé que vocês tem também é vã além disso acabamos também sendo falsas testemunhas de deus porque damos testemunho contra deus dizendo que ele o levantou o cristo e a quem não levantou se é verdade que os mortos não serão levantados pessoal só não conhece só não sabe ler um texto desse com licença da palavra quem é burro eu estou lendo a tradução novo mundo nós estamos falando de alguém que foi deitado ali e foi levantado não tem nada de ressurreição em espírito como nós já provamos durante todo o texto 17 e se cristo não foi levantado a fé que vocês têm é inútil vocês continuam nos seus pecados então também os que adormeceram na morte em união com cristo estão perdidos para sempre se somente para esta vida temos esperado em cristo somos mais dignos de pena do que qualquer outra pessoa esse texto se aplica diretamente ao corpo governante porque eles esperam em cristo somente nessa vida conforme o Wagner apresentou aí com provas substanciais então o que é que acontece o corpo de jesus foi desintegrado foi destruído e eles fizeram um clone na verdade vocês testemunhas de jeová estão seguindo um clone de jesus e clone de jesus não vai dar salvação por quê porque vocês estão na mesma visão dos docetas tá que era uma ramificação dos gnósticos do primeiro e segundo século que não acreditavam na ressurreição mas acreditavam que uma aparência é que foi crucificada porque a o espírito ele não poderia se misturar com a matéria e assim vai é uma crença doceta é uma heresia que foi rechaçada pela igreja cristã ancião eu não sei o que é isso então entra na internet pesquise assim docetismo é a crença das testemunhas de jeová hoje 20 mas se fato é que cristo não foi levantado entre os mortos sendo as primícias dos que adormeceram na morte pois visto que a morte veio por meio de um homem a ressurreição dos mortos também vem por meio de um homem porque assim como em adão todos morrem assim também em cristo todos receberão vida todos serão ressuscitados é o texto original mas cada um na sua própria categoria como primícias cristo depois os que pertencem a cristo durante a sua vinda aí é vinda não é presença esse texto aí foi adulterado porque eles colocaram para dizer que o corpo governante está sendo ressuscitado desde 1919 o texto é mentiroso leia numa bíblia de verdade aí está a palavra vinda a seguir o fim quando Deus quando ele entregar o seu reino ao seu Deus e Pai tal 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 vai para o versículo 51 Wagner por favor para a gente não precisar perder muito tempo aliás Wagner desculpa pega no 44 pega no 44 para o pessoal entender o que eu falei que nós vamos ressuscitar no mesmo corpo aí a partir do 41 a partir do 41 aí que eu vi aí tá bom a partir do 41 sobe mais um tiquinho por favor vamos pegar a Paula agora explicando mais um pouquinho ele coloca aí três ilustrações e a gente aí é 35 isso mas alguém dirá como é que os mortos serão levantados sim que tipo de corpo virão a Bíblia é clara insensato aquilo que você semeia não passa a viver a menos que primeiro morra e o que você semeia não é o corpo que se desenvolverá mas apenas uma sim um simples grão seja de trigo seja de algum outro tipo de semente mas Deus dá à semente um corpo conforme lhe agrada e dá a cada um deles um corpo próprio nem toda carne é igual mas existe carne dos homens existe também a carne dos bois a carne das aves e a dos peixes e há corpos celestiais e corpos terrenos mas a glória dos corpos celestiais é de um tipo e dos corpos terrenos é de outro tipo a glória do sol é de um tipo a glória da lua é outro e a glória das estrelas é outro de fato uma estrela difere de outra de glória em glória o mesmo se dá com a ressurreição dos mortos semeando perecível o corpo é levantado imperecível então para aí só para a gente poder entender qual que é o problema aí ó o problema é semeando-se corpo perecível que aí talvez alguns digam ó tá vendo aí você falou que é o mesmo corpo mas não é um outro corpo é o mesmo corpo pessoal só que com uma diferença vejam que o apóstolo Paulo ele diz claramente semeia-se em corpo físico e é levantado em corpo espiritual corpo espiritual não quer dizer que seja um corpo imaterial tá o corpo é material é o mesmo corpo então a única diferença é que ele semeia num corpo que morre e ressuscita num corpo que não morre semeando-se em desonra é levantado em glória semeado em fraqueza é levantado em poder semeando o corpo físico é levantado o corpo espiritual é o mesmo corpo porém transformado em corpo espiritual então esse é o texto bíblico e é a bíblia pela bíblia conforme nós podemos perceber o grande problema é que conforme eu disse as testemunhas de Jeová não tem conhecimento disso então a gente acompanhou por exemplo aí ó o corpo antes da ressurreição como que funciona ele ele é um corpo terrestre o nosso novo corpo é espiritual ele é um corpo corruptível o mesmo corpo vai ser transformado em incorruptível ele é um corpo fraco vai ser ressuscitado em um corpo poderoso ele é um corpo mortal ele vai ser ressuscitado em um corpo imortal ele é um corpo natural ele vai ser ressuscitado em um corpo sobrenatural esse é o ponto então aí é que está a diferença por isso que se fala que é um corpo espiritual falar que é um corpo espiritual não significa que você vai ficar igual o Gasparzinho lá andando sem um corpo não nada disso entendeu simplesmente mostra a diferença e o versículo agora vamos para o 51 vamos para o 51 aí ele diz aí agora ó escutem vou lhes contar um segredo sagrado nem todos adormeceremos na morte mas todos seremos transformados no momento num piscar de olhos durante o toque da última trombeta pois a trombeta soará os mortos serão levantados espírito não morre pessoal são os mortos que serão levantados é quem deitou no caixão que vai levantar os mortos serão levantados imperecíveis nós seremos transformados pois isso que é perecível tende a se revestir do que é imperecível e o que é mortal tem que se revestir do que é imortal aí depois vai chegar no ponto que a morte foi tragada para sempre e aí tem um detalhe super interessante hiper extra mega interessante pessoal que é o seguinte agora aqui você entende uma outra questão maletendida pelo corpo governante malentendida por as chamadas igrejas da cristandade também aqui está um outro ponto interessante tem igrejas que por falta de conhecimento ensinam o que ensinam que você morreu você vai para o céu mas peraí como é que você vai para o céu se não teve uma ressurreição do corpo como é que você vai para o céu se o seu corpo não se transformou em todas essas categorias que Paulo diz ou então eles dizem que você vai ao inferno certo ou então eles dizem que você vai para o inferno aí o que que acontece eles dizem que você vai para o inferno mas como é que você vai para o inferno se você não tem um corpo da ressurreição então eu eu fiz um vídeo uma vez chamado o inferno o que acontece o inferno bíblico mesmo de verdade é o lago de fogo só estou dando uma palhinha para vocês mas isso aqui eu explico outro dia o inferno de verdade é o lago de fogo onde depois da segunda ressurreição todos aqueles que foram ressuscitados julgados serão lançados eles também terão um corpo que não se destrói ali a bíblia diz que eles serão atormentados dia e noite e ali haverá pranto e ranger de dentes antes disso todos estão aguardando no Hades a ressurreição todos sejam bons sejam maus conforme o Wagner começou essa live falando sobre a a história do rico e do Lázaro que Jesus Cristo contou o que que acontece a história do rico e do Lázaro nos mostra que existe uma consciência do homem à parte essa consciência para os irmãos que são tricotomistas nós vamos chamar de alma e espírito para os que são dicotomistas nós vamos chamar apenas de espírito o próprio corpo volta pro pó e o espírito retorna a Deus que o deu onde vai aguardar a ressurreição e assim eu encerro a minha fala e deixo pro Wagner pra gente terminar e depois eu quero que eu quero que você fale Wagner aproveita já fala sobre o grande nuvem de testemunhas por favor e depois eu quero dar uma palhinha pro pessoal sobre a associação tá bom sim esse o trabalho que deu origem a uma grande nuvem de testemunhas ainda enquanto eu estava lá na vamos falar a palavra enganização né eu já tinha começado a juntar várias publicações antigas uma aqui outra ali pela internet né eu comecei a colecionar várias e várias traduções da bíblia ou seja, eu comecei a cavar fundo a pesquisar né inclusive no meu canal no Telegram eu cheguei a postar várias várias coisas que hoje faz parte desse volume aí do em PDF do grande nuvem de testemunhas né hoje até agora o Edson me pegou de surpresa nem eu sei exatamente nesse exato momento quantos quantas páginas tem o grande nuvem de testemunhas eu vou só dar uma conferida rapidinha aqui né deixa eu abrir ele aqui enquanto você confere enquanto você confere fica à vontade a gente vai a gente vai falando achou? beleza então vamos achei então tá bom ele tá aqui é tá com eu tinha falado 200 né no começo né eu me enganei ele tá com 336 páginas agora mas ele vai tá com mais páginas amanhã que todos esses trabalhos que nós vimos aqui ó todos eles vão estar nesse grande nuvem de testemunhas nesse ebook né ele é muito fácil muito fácil de você localizar as coisas nele né por exemplo você pode fazer pesquisa diretamente pelas pelas várias sessões que ele tem tá dividido aqui por exemplo deixa eu visualizar deixa eu tirar a grade de transparência ele tem um índice que você pode ir por por assuntos né por exemplo esse aqui esse que nós vimos hoje esse 5 slides vai entrar nessa seção aqui ó desonra a Jesus clicando aqui nesse ícone lateral aqui né é vai botar um absurdo atrás do outro gente isso daqui são 336 páginas de absurdo em cima de absurdo certo por exemplo olha só que os testemunhos de jovem chegaram a afirmar né que uma publicação delas diz que havia sido dado demasiada importância a Jesus né e tem muito mais assim né olha só os absurdos que eles chegaram né diz que a expressão primeira guerra mundial saiu da boca de Jesus né não é de admirar que Jesus dissesse que a primeira guerra mundial e os eventos relacionados a essa eram apenas princípios das olhas de aflição gente em momento algum da bíblia a palavra primeira guerra mundial saiu da boca de Jesus Cristo certo tem mais e mais coisas aqui olha eu compilei isso aqui eu venho compilando ele faz muito tempo né de pouco a pouco né e tem coisas aqui eu mesmo vou fazer uma recapitulação do que eu mostrei aqui e tem hora que até mesmo me espanto puxa eu tinha esquecido disso daqui né é mas é é uma coisa cada vez mais assustadora que outra se você tem o seu parente preso ainda na torre e mostra uma coisa dessa pra ele ou ele tem duas opções ou ele toma vergonha na cara e sai certo ou ele abraça a mentira definitivamente porque aqui pessoal nessas mais de 300 páginas tem coisas aqui que a pessoa que olha pessoa que respeita Deus respeita Cristo respeita a escritura sagrada ele não vai se compactuar com a mentira e o que o grande novo de testemunha faz olha não é não é pra agavar a mim mesmo né porque o mérito cabe tudo a Deus ele faz com maestria expondo essas coisas esses ensinamentos falsos direto na fonte que você pode acessar com um clique diretamente na fonte dessas informações falsas que contradizem com as escrituras legal muito bem olha aí ótimo pessoal então não perde tempo entra lá na livraria Edson Reis e adquira o grande nuvem de testemunhas é o Luiz Alberto está perguntando sobre o pendrive o pendrive agora foi transformado no grande nuvem de testemunhas pessoal porque imagina para o Wagner ficar fazendo pendrive individual para todo mundo tanto de tempo que ele gastava e o dinheiro que ele cobrava não pagava então o que que acontece o Wagner transformou o pendrive no grande nuvem de testemunhas então só que de modo muito mais ordeiro muito mais organizado né Wagner ficou muito mais legal né fácil de localizar as coisas né bem mais organizado legal então quem quer adquirir o grande nuvem de testemunhas eu acho que vale muito a pena Anselmo eu já adquiri como é que eu faço para atualizar bom eu não sei é o Wagner que sabe eu não sei se o link atualiza automaticamente não sei se tem que pedir para o Giovanni o Giovanni ele tem o e-mail de todo mundo que adquiriu o e-book grande nuvem de testemunhas assim que tem uma nova atualização vocês ficam de olho tá vocês ficam de olho no e-mail de vocês tem gente que abre e-mail uma vez na vida né fica lá fica lá a mensagem esperando e a pessoa não abre tem o hábito então de abrir o seu e-mail pelo menos uma vez por semana pessoal vai ter novidade certo partir de amanhã então abre o seu e-mail aí tá bom porque aí o Giovanni vai fazer atualização o Wagner vai fazer atualização e o Giovanni manda você já recebe todo esse material gente eu também quero lembrar sobre a nossa associação está aí você que ainda não é membro da nossa associação nosso irmão Wagner já é membro com a família com a família e muitos outros irmãos você que ainda não é membro por favor procure aí tá aí o telefone da nossa irmã Leila na live conversa com ela ela vai explicar como que funciona tudo direitinho tudo bonitinho e aí você uma vez que você já tem tudo isso o que que você faz você simplesmente fala com ela ela vai te encaminhar para um consultor ou para uma consultora você vai ter o melhor resultado você vai entender como funciona a associação você vai entender para onde a gente está indo é um trabalho muito legal que vale muito a pena tá bom e não se esqueçam para adquirir o Grande Nuvem lá no livraria Edson Reis basta você digitar até no Google edsonreis.com já está lá tá bom e eu vou fazer uma promoção especial todo mundo que adquirir o Grande Nuvem de Testemunhas hoje eu vou dar de presente um outro livro chamado Encare os Fatos então quem adquirir lá na livraria eu já vou avisar o Giovanni vai receber também o Encare os Fatos gente são provas irrefutáveis sobre a história da organização não tem como você ler esse material e ficar indiferente tá bom quero agradecer ao Wagner Wagner suas considerações finais e vamos ao final da live não estou te ouvindo Wagner pronto agora eu vou agora eu vou conseguir te ouvir suas considerações finais e e a live aproveita e fala aí para terminar do Grande Nuvem também certo então deixa eu mostrar um simbolozinho aqui que todo mundo vai conhecer melhor né tá aí ó não tenha medo de descobrir a verdade sobre a verdade a verdade existe não tenha medo de ah Deus não quer que eu descubra a verdade Deus não quer que eu pesquise o próprio salmo 10 versículo 4 na tradução do novo mundo diz lá na sua arrogância aquele que é mal não pesquisa nada essa é a dica pesquise peça a ajuda de Deus em oração o Espírito Santo e você vai pesquisar e a verdade existe Deus quer que você conheça a verdade e a verdade te libertará fique com Deus amém legal gente eu me despeço por aqui também obrigado a todos vocês que participaram na nossa grande live Deus abençoe cada um de vocês estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus não tenha medo de conhecer a verdade é isso daí é o homem iníquo que na sua arrogância não pesquisa nada e você que está nos acompanhando aqui não é iníquo não boa noite a todos Deus abençoe não esqueçam de ver o canal pela Bíblia de inscrever inscrever-se e compartilhar fiquem todos na graça e na paz de Jesus obrigado e o e a e e Legenda Adriana Zanotto